E foi com a consciência adquirida pela vitória no jogo da estreia contra a Áustria que o Brasil entrou em campo na cidade de Gothenburg no dia 11 de junho para enfrentar a Inglaterra, na segunda rodada da Copa do Mundo. Vocês esperavam tantas dificuldades nesse jogo, Brasil-Inglaterra? Foi a sua estreia na Copa? Foi? Eu estava um pouco afim, não é? Porque era o meu primeiro jogo. Eu estava realmente um pouco preocupado. Não por não jogar na posição, mas por ser o que pode ser simplesmente o primeiro jogo. Porque o primeiro, como é que você sabe, como vai sair, como vai sair as coisas, mas sempre como eu tive um bom espírito de luta, eu preso nessa feita. Esse primeiro jogo, principalmente lutando. O leão, o leão, o leão da Copa. O leão da Copa. O leão da Copa. O leão da Copa, o leão da Copa. O leão da Copa, o leão da Copa, o leão da Copa. Gilmar, você teve dificuldades também? Eu não sei, eu tenho certeza, mas lá que me exigiram um pouco, sim. E o leão da Copa é um jogo que, às vezes, você pode ficar dando de campo sem fazer nada. Mas você fica numa tensão tremendo durante o transcorrer da partida. Porque você não pode se descuidar, que de repente você pode, de um ataque, uma bola despotenciada, você tem uma gola, então você passa um momento ali meio difícil. Eles atacaram muito os ingleses, tipo o tribunal? Não, não é um bom lance, mas a nossa defesa está firme, está muito bem. Agora, eu acho que nós tivermos muito mais chance de fazer o leão do que eles. O que que não deu certo para o Brasil, não sei se o jogo? Foi difícil de esperar. Primeiro, a grande atuação do Macbeth. E, segundo, a oportunidade que nós desperdiçamos. Existe um ditado até hoje que diz que quem não faz tal, felizmente nós não fizemos, mas também não ganhamos, né? Mas nós perdemos muitos gols nesses jogos. É uma coisa impressionante. Por exemplo, ele tem um chance, várias chances de ver. Mas ele não era o dia nosso, né? E o que não jogou bem, o que não jogou mal. Ele faz isso muito bem. A dupla Vabá-Mazola não funcionou? Não, 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 talvez não tenha função, mas ela tinha uma característica, ele era um pouco individualista, ele era um jogador, ele arrancava muito de trás, era um jogador forte, e, e como era a primeira vez que nós estávamos jogando juntos, nós não, talvez, não tenhamos saído como nós desejávamos. Eu realmente estava preocupado. Não, eu estava preocupado com a integridade física dele, que ele tem medo de se machucar, e aí está, ele não quis levar. Ele estava bem atrasado. Ele tinha sido contato naquele momento, então... Mas tem alguma situação que ele não dividiu uma jogada, por exemplo, por força disso, Gilmar? Não, não, ele não deixou mais, talvez não se empenhasse com o clube de se empenhar. No sentido que não foi o Vabá, o Vabá, o Vabá, você jogou até o sujeito surtando a canela dele, a bela 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 dele. Eu tenho a impressão de que talvez o Vabá, o Vabá, naquelas circunstâncias, ele não faria isso. Só que ele estava preocupado com o problema dele da Itália. E realmente isso estava afetando o futebol dele. E nós temos uma coisa que era muito importante. Existia uma franqueza muito grande, nós nos reuníamos depois do almoço, num salão ao lado do restaurante, e todo mundo tinha a liberdade de falar aquilo que sentia, aquilo que queria. E lá que se trocaram as ideias, ou às vezes na caminhada o senhor dizia, eu estou com vontade de mudar, porque eu acho que esse setor aqui não está vendendo, eu tenho a intenção de pôr fulano, o que vocês acham? Ele conversava com o meu filho, eu acho bom, mas quem tem que decidir é o senhor. Então daí é que surgiu talvez esse negócio de dizer que os jogadores começaram a mudar, tirar jogadores, colocar os caras. Não, nós nunca fizemos isso. Isso só partiu muito exclusivamente na comissão técnica. A responsabilidade dela é toda dele, nem nós só. Então você está dizendo, Gilmar, que não foi Belínio, não foi Nilton Santos, e não foi você que... E eu, maluco, nunca passei... Eu nunca passei... Eu nunca passei... Eu nunca passei... Não, o que acontece realmente no jogo da Rússia, o senhor chegou para nós e disse, eu estou com vontade de fazer umas alterações. Eu estou com vontade de colocar o Garrincha, que o senhor não vai se rendendo bem. Vou colocar o Zito, porque o Dino tinha tido problema do Furunco. E eu quero ver se o Pelé está em condição. Porque o Pelé ficava o tempo todo chorando, dizendo que queria vir embora porque estava machucado. Então ele precisava fazer um teste de... Ele estava sendo dispensado. Naquele jogo que nós fizemos, fizemos o diretor aqui com o Corinthians, e aquele ar incremento dele era uma facada da Rússia. Para quem segurou o Pelé dentro da seleção, foi o do Dr. Oito Cose, que falou, o Dr. O Dr. Paulo falou, não, vamos levar aqui para o Dr. Pera lá. Ele agarrou o Dr. Pera lá. Sim. Então o Pelé foi o Dr. Pera. Compreia sete anos, né? Não, eu sou aquele palco da Copa do Sul. Eu estava com medo de treinar e chorar, queria vir embora, porque não ia jogar, que não sei o quê. Mas como o senhor chorava e havia dito que talvez ele tivesse que jogar, não, eu estou com vontade de ser manegão, você vai treinar, e se não der, não dá uma pena, não fica aqui. Toda hora chorando em mim. E ele foi treinar, acabou com o treinamento. Era aqui. Só que ele já estava psicologicamente bem. Então, pensando que a condição dele não estava curada e que ele tinha problema. Então foi essa a operação que teve naquela ocasião. E aí o time ganhou em novembro. Bom, gente, vamos ver agora o outro jogo da Suécia. Foi Suécia e Hungria. A Suécia venceu por 2 a 1. E um jogo também em Estocolmo, pelo Grupo 3, que a Suécia só jogou em Estocolmo, né? E a Hungria foi uma decepção nessa copa? Foi, porque a Hungria via de 54 muito bem, né? Fez uma bela campanha. Mas são aqueles países pequenos que formam, que saiu a base do Hongar, né? Que era... Aliás, e já mantegou a Hungria, pode falar melhor do que é, porque ele teve 54. Era de 54, 54. Tinha uma peleção violenta. Hã? Muito boa. Então, a Hungria pode agradecer isso melhor. Então, ele foi o que faz o outro de 54? Era de um sז, não era sז? Era Bois, Coixas, Bieguches, Ruska e Sibohr. Foi um ataque muito bom. Uma seleção, eu já lhe vejo. Mas, elesuseram que... eles 국iveram Mersika Bethesda, que é o excesso de confiança. Ele fez antes uma parte disso na Alemanha, eu vi a família que, eu vi a filhasetinha, eu vi já depois da aula de Acerca, que não ganhava a partida. Ele foi lá e, Alemanha,ếtame, são Incredible, directora um falado depois, se houve uma série de coisas, podemos fazer com a Alemanha estiver. ou se ou não, o alemão foi campeão do mundo, vencendo a Hungria, que todos davam a Hungria como campeão em 54. Então foi que essa Hungria de 54 que me apareceu em 54, já foi uma outra Hungria. Uma Hungria completamente diferente. Não sei se foi por excesso de confiança ou não, então eles viram de casa fora da capa do mundo. Então já estava decadente. Não sei se é uma compreensão que eu tenho que muitos daqueles jogadores que viram de Barcelona foram para outros países e se naturalizaram. Exato. É o caso do Peixão, né? O Peixão foi atrás de Paulo e o Peixão foi atrás de Barcelona. Então isso aí fez com que o Peixão de Jardim caísse muito. E a Suécia vencendo então com um resultado até normal. Não sei porque eu não via, meu irmão, o jogo. Não tinha o jogo, porque eu tenho o jogo. Eu tenho o jogo hoje. Eu tenho o jogo hoje. Eu tenho o jogo hoje, eu tenho a felicidade e não é gostar aqui, mas eu tenho o jogo. Eu nunca vi no jogo. É mesmo? Eu nunca vi, eu tenho o jogo hoje. É a primeira vez que você veio? É a primeira vez que eu estou vendo o jogo em 58. Não, eu já vi alguns aqui até engravações assim. É, é uma serista que engravações, tá vendo? Todos isso tem. Não, mas eu acho que a Suécia não era um time forte. Acho que o ataque é aquele Bingo, o Romen, era um jogador muito abençoado. Mas o ataque era o Romen, o Recoglum e o Romen. O ataque era o resto. Relativamente, muito bom. O resto era o resto, era um jogador mais amador. É, exato assim. Entende? O ataque, às vezes, era um ataque formato dos jogadores que jogavam na Itália. A maioria na Itália, então é um jogador mais experiente. Mas, enquanto a partida, a retaguarda é ameaçada, porque eram jogadores estritamente amadores. Bem, a gente vai para um outro rápido intervalo. No bloco seguinte, vamos ver o jogo Brasil e Rússia, e a estreia de Pelé e Galicia. O grande momento está de volta nesse programa especial, que comemora os 35 anos da primeira conquista do futebol brasileiro, na Copa do Mundo da Suécia, em 1958. Eu havia dito que nós vamos mostrar nesse bloco o jogo Brasil e Rússia, que mostra a estreia de Pelé e de Galicia. Mas, na verdade, o Zito também estreou nesse jogo, né? O Zito tinha muita diferença do Dino, que estava como titular? O Zito era mais brilhante no campo, era mais líder, era mais liderança, era mais jogador. Mas o Zito, na equipe, ele é desses que já nasceu como liderança. Não gosta de perder nem treino, né? O Zito, então essa era a vantagem que ele levava sobre o Dino. Entende? O Dino é um grande jogador, espetacular, mas a vantagem que o Zito era isso, que ele gritava, quando ele xingava, ele aceitava também. Ele estava vivendo o jogo constantemente, ele era um jogador que movimentava muito o time, não era de paz, não deixava a bola parar. Isso é muito importante, para não dar aquela moleza, aquele compasso no time. O Zito estava defendendo o Corinthians, mas já havia enfrentado o Zito diversas vezes. Já, algumas vezes, já. Bom, aquele jogo, o Brasil-Vertal, terminou empatado em 0x0. O Brasil havia vencido o primeiro jogo, empatou o segundo. Aí já estava classificado para a próxima fase? Não, ainda estava dependendo do resultado. Ainda estava dependendo do resultado. Bom, a gente vai ver agora um outro jogo, de um outro jogo da França, da Copa do Mundo. França e Escócia. A França venceu por 2x1 e com esse resultado se classificou para as quartas de final. Nós estamos vendo aí o cortar. A França venceu por 2x1 e com esse resultado. A equipe de franqueza. A outra quadra vai para o Tantana. A França acabou de um momento, classificou para a próxima fase. E o Brasil estava na espera, não é? É, o Brasil ainda é dependido do resultado. Bem na frente. E ele está no final, já, eu não vou ver que o Tantana. O Tantana. Já me parece, vendo esses filmes que matam basicamente os gols, o ataque francês jogava muito facilmente, muito jogava. Muito habilidade. É, já. E muita habilidade. E o goleiro deles era bom? Começou e não deu posto de um jogo ou outro, né? Não, não. Não, não vai essas coisas. Não. O goleiro não vai. Não. A gente está com o goleiro do goleiro, não é? Não. Vocês não são cataporações, do goleiro? Não, não. Eu sou o goleiro clássico. É, eu sou o goleiro do goleiro. Tá lá no estudo do goleiro do goleiro. Ih, é uma briga ali. É uma briga ali. Achei o tempo de... Nós vimos algumas jogadas duras. Foi uma Copa violenta? Não, não foi, não. Eu acho que não foi uma Copa violenta. Mas era duro, era sempre realizado. Mas era futebol mais solto, né? Era futebol mais... Uma gripe. O que eu queria dizer na concentração? Era assim, um clima descontraído, né? E surgiam muitas brincadeiras, né? Um dia, um brincadeira, para deixar a pessoa mais à vontade. O que eu queria fazer? Era que mais... Dependendo do espírito da pessoa, como está, então a gente sabia como ia brincar, não é? É, sim. A gente escolhia para a pessoa. Vamos brincar, vamos fazer.